A cidade do Rio de Janeiro recebe o Grupo de Trabalho de Educação do G20. Sob a presidência rotativa do Brasil, o evento traz debates sobre o uso da tecnologia na educação. As reuniões acontecem nos dias 8 e 9 de julho na Casa Firjan, em Botafogo. O evento reúne delegados dos países-membros, organizações internacionais e países-convidados. O objetivo das delegações é a troca de experiências. Como é que foi feita essa relação? Foi feita a partir do investimento que os países estão a fazer na produção de conteúdos digitais e plataformas digitais e ver de que maneira há também essa preocupação de as questões do desenvolvimento sustentável serem trazidas para essas plataformas. O GT de Educação faz parte das reuniões preparatórias para a cúpula do G20, que vai acontecer também no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. Organizações internacionais destacam a perspectiva da educação como um direito social. É preciso pensar aí na garantia de direitos de todas as crianças e adolescentes, e eu incluiria aqui professores, para que de fato a gente tenha condições de trabalho, valorização da educação, valorização dos professores, e desenvolvimento de plataformas e de recursos educacionais que sejam diversos, que dialoguem com todas as culturas, que sejam inclusivos para de fato a gente produzir uma educação de qualidade com equidade. As delegações estrangeiras que chegaram para essas reuniões foram acompanhadas pelos oficiais de ligação, estudantes selecionados pela UFRJ. Os 50 alunos convocados ficaram responsáveis por acompanhar os membros da delegação, agendar reuniões bilaterais com países estrangeiros, entre outras atividades descritas no edital. Eu acredito que o evento, ele precisa do nosso olhar de estudante, de pessoas que estão passando por essa perspectiva educacional, e que estão realmente sabendo quais são as necessidades. O que é discutido aqui é o processo, é muito interessante, desse contato com outros países, do que precisa ser decidido para a educação no futuro. O processo seletivo foi elaborado pela Superintendência de Relações Internacionais da UFRJ, e exigiu entrevista em língua inglesa para comprovar a competência. Um passo muito importante, não somente para criar uma cultura, mostrar que na UFRJ nós temos alunos bons, excelentes e dedicados. Esse é o principal objetivo, e até agora tudo que eu tenho recebido como retorno do próprio MEC, como retorno de alguns delegados, foram a surpresa com a qualidade dos nossos alunos. E isso é muito gratificante. No mês de outubro, o GT de Educação se reúne na cidade de Fortaleza para a última reunião antes da cúpula do G20.